As figuras extraordinárias no cenário dos esportes profissionais muitas vezes exibem fisionomias que se assemelham às do Superman, uma fusão notável de dedicação nos treinos e uma generosa contribuição genética. A força e o shape de alguns atletas é tão impressionante que até mesmo fisiculturistas podem se sentir ameaçados. De John Cena ao grande Adama Traoré Nesse vídeo, vamos descobrir os 15 atletas que facilmente poderiam ser fisiculturistas. Se você curte o meu trabalho e quer manter esse canal ativo e produzindo vídeos, torne-se membro. Se você é novo por aqui e quer receber mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. E bora pro vídeo! Com o apelido de O Grande Cali, seria um tanto decepcionante se ele não fosse nada além de aterrorizante. Contudo, ao observar o gigante de 2 metros e 16 centímetros, percebemos o porquê do apelido. Com o impressionante 157 quilos, ele é um lutador indiano que trouxe pesadelos aos atletas do WWE por vários anos. A grande verdade é que parece que ele é um resultado de um experimento científico. Se alguém fosse fazer um filme do Frankenstein, deveria ser considerado seriamente contratar esse titã para interpretar o monstro. Dado que seu tamanho é verdadeiramente extraterrestre. Surpreendentemente, ambos os pais de Cali têm uma estatura bastante comum, embora seu avô tenha mais de 1,98m de altura. Sendo um homem gigante como ele, sua estatura e força são resultados de uma condição chamada acromegalia. Essa doença também é responsável pela ligeira deformidade em seu rosto, com testa, nariz, queixo e orelhas grandes. Já pensou esse cara como fisiculturista? Com esse tamanho, seria assustador. A estrutura física de George Alokobi assemelha-se mais a um boxeador ou fisiculturista amador do que um jogador de futebol. Após empreender a jornada desde Camarões aos 16 anos para perseguir seus sonhos, ele teve uma extensa carreira como profissional nas ligas da Inglaterra. Ele até contribuiu para o Wolverhampton conquistar a promoção para a Premier League em 2008, realizando o sonho de todo jogador de futebol de atuar em uma das melhores ligas do mundo com seu corpo de gladiador. Há até uma história de que Alokobi encarou o muro de tijolos e saiu vitorioso. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto jogava pelo time reserva do Colchester, ele se aproximou demais das arquibancadas na tentativa de manter a posse da bola e acabou colidindo com o muro. Felizmente, nada aconteceu, pois uma lesão séria é a última coisa que um atleta profissional deseja. Mas o mesmo não pode ser dito para o muro, que aparentemente ficou em pedaços. Sami Kulak pegou todos de surpresa em 2012, quando aos 19 anos alcançou o 5º lugar geral nos Jogos Olímpicos de Londres. Esse atleta artístico continuou a exibir suas habilidades nos anos seguintes, conquistando vários campeonatos nacionais consecutivos nos Estados Unidos, que isso se tornou quase uma conclusão previsível. Ele elevou 6 desses campeonatos nos 7 anos, entre 2013 e 2019, perdendo apenas o título de 2017. As vezes, ao observar um super atleta como Mikulak, você simplesmente se pergunta, como ele conseguiu isso? Quando você o vê girar em torno da barra, soltar e dar uma reviravolta no ar antes de pegar a barra novamente sem esforço, simplesmente não faz sentido. Como alguém consegue desafiar a gravidade dessa maneira? Assisti-lo realizar acrobacias com tanta facilidade é impressionante. O homem parece não conhecer a ideia de um dia sem treinos, ou sequer o que são carboidratos. Com o reconhecimento de estudante do ano da Força Aérea em 2011, Jabril Peppers realizou seu sonho de jogar na NFL, quando o Cleveland Bronze o selecionou na primeira rodada do draft de 2017. Sua impressionante estrutura e conjunto de habilidades fizeram qualquer treinador profissional desejar tê-lo em sua equipe. As dimensões de Peppers são notáveis, com 97 quilos de pura musculatura e suor construídas ao longo de anos de dedicação, e com uma pitada de sorte genética. Com uma estrutura robusta para o seu tamanho, é difícil acreditar o quão rápido ele pode correr. Peppers consegue completar os 100 metros em incríveis 10,52 segundos. Isso é apenas um segundo abaixo do recorde mundial de Usain Bolt. Nada mal para um homem que parece uma fortaleza. Ele ostenta uma musculatura compacta que faria qualquer frequentador médio de academia parecer pequeno. John Cena, o ícone do WWE e ator de cinema em Hollywood, inevitavelmente faz parte dessa lista. Ao longo de décadas de dedicação e trabalho árduo, Cena esculpiu uma aparência que o posiciona consistentemente como um dos lutadores mais poderosos já vistos no WWE. Isso é notável, considerando a quantidade de gigantes que passaram pela organização ao longo dos anos. Com uma altura de 1,85m e pesando 109kg, o homem conquistou 20 títulos na WWE até os 37 anos, e os editores de revistas não deixaram isso passar desapercebido. Cena foi destaque em inúmeras revistas de construção muscular, exibindo seus músculos e sua rotina, que é claro, é impressionante. O cara é uma lenda. Apelidado de pata de elefante, daí tu tira a delicadeza do homem. O Zimar Palhares é um lutador de MMA que já competiu no UFC. Ele tem uma estrutura robusta, com cada parte de seu corpo repleta de músculos. Imagine levar um soco no rosto desse homem monstruosamente grande, com apenas uma pequena luva de MMA. Pessoalmente, eu precisaria de muitos zeros em um cheque, para sequer considerar essa luta. Até porque eu não sou maluco. O brasileiro tem cerca de 1,77m e pesa 79kg de puro terror. Com uma boa estrutura corporal, se ele quisesse, poderia ser um fisiculturista. Pense em ter uma aparência de um fisiculturista sem precisar levantar milhares de pesos. Parece um sonho, não é verdade? Bem, para a dama Traoré, isso é uma realidade. Com o tamanho e músculos capazes de rivalizar com qualquer jogador da NFL ou lutador, esse jogador de futebol espanhol é verdadeiramente um absurdo. Com agilidade e uma variedade interminável de habilidades, Traoré é um jogador excepcional. Ele aprimorou suas habilidades na renomada Academia La Masia do Barcelona, que também formou talentos como Lionel Messi e Iniesta. Atualmente, a dama está jogando a Premier League com sua imponente estatura e velocidade impressionante. Na tentativa de favorecer ainda mais o espanhol, seus treinadores aplicam óleo de bebê nos braços de Traoré para evitar que os defensores agarrem os poderosos membros do ponta. Embora isso pareça um tanto questionável, surpreendentemente é permitido. Será que esse aí é o tal do Fake Nettie? Que Deus me perdoe. Poucos apelidos superam a Fera. Aquele que ostenta esse notável apelido é a Debaioa Kinfeua, cuja imponente aparência física faz parecer que ele pertence ao WWE, e não ao campo de futebol. Originário da Inglaterra, o ex-atacante com 1,80m de altura e cerca de 102kg, sem dúvidas, não tem falta de confiança. Ao mencionar o ícone inglês aposentado, John Terry, ele afirmou que seus braços provavelmente são maiores do que as pernas de Terry. Uma afirmação ousada até que se observe os músculos impressionantes que a Fera exibe. Dizem que o ex-jogador consegue levantar incríveis 180kg no supino. Aí eu não sei se é caô. Supostamente, treinadores anteriores até precisaram pedir a ele para moderar na academia, pois estava ficando grande demais. Ele até capitalizou esse estereótipo para o lançamento de sua linha de roupas apropriadamente chamada Beast Mode. Longe de ser apenas músculos e sem habilidade, a Kim Feuwa marcou impressionantes 160 gols ao longo de sua carreira. Destacar-se na NFL por uma aparência imponente realmente impressiona. E essa é a realidade de Robert Turbin, jogador de futebol americano. Escolhido na quarta rodada do draft da NFL de 2012 pelo Seah Hawkins como running back, Turbin utilizava sua velocidade e agilidade deslumbrante para impulsionar seus músculos robustos. Tenho certeza de que ele causava terror absoluto em seus igualmente incríveis adversários, ostentando um par dos maiores braços da NFL, com bíceps e tríceps que até fisiculturistas ficariam com inveja. É um mistério absoluto como Turbin poderia algum dia perder a posse de uma bola. Com 1,78m e 100kg de um físico atlético, impressionante e musculatura exuberante, parece até que ele está no pump o tempo todo. Harry é um dos corredores mais rápidos do Reino Unido. Ele com certeza não é apenas um corredor comum. Ikenich foi nomeado personalidade jovem do esporte pela BBC e estrela em ascensão do ano em 2005. A pressão estava sobre ele, pois pessoas ao redor do mundo esperavam grandes feitos desse jovem talento ao longo dos anos. Ele empilhou medalhas de ouro com a ajuda de sua musculatura definida. Ele até se tornou o primeiro atleta a conquistar o topo e ganhar medalhas de ouro nos 100 metros rasos no revezamento 4x100 dos campeonatos mundiais juvenis. Poderia se pensar que alguém tão repleto de músculos passaria a maior parte do tempo na academia. Na verdade, é o contrário. Pelo menos é o que Harry revelou. Sua agenda semanal consiste apenas em duas sessões de academia, três sessões na pista e uma sessão de yoga por semana. Tim Teobo parece ser competente em todas as atividades que se propõe a fazer. Com 1,91m de altura e 108kg, ele é um dos jogadores mais atléticos da NFL. Tim é verdadeiramente impressionante. O homem é uma verdadeira força da natureza. Ele consegue levantar 204kg no supino e tem um salto de 122cm, uma marca impressionante até mesmo para um jogador da NBA. Se fosse possível criar um atleta em laboratório, seria um Tim Teobo. Enquanto a maioria ficaria satisfeita em ser profissional em um esporte, Teobo optou por emprestar seus talentos para se tornar um jogador profissional de beisebol. Ele fez parecer fácil. Ao assinar um contrato da liga principal com o New York Mets em 2016. E o resto é história. Miles Garrett possui uma imponente estrutura física. Garrett é um jogador de futebol americano que atua como defensor na NFL pelo Cleveland Bronze, equipe a qual se juntou no draft de 2017. Se precisar de alguma prova da força de Garrett, basta observar seus treinos intensos. Ele faz levantamento terra de 297kg regularmente na academia e faz parecer fácil. Muitos praticantes de musculação e até fisiculturistas olham para Garrett e desejam ter uma estrutura tão imponente quanto a dele. O cara é construído como um tanque de guerra. Ele é tão largo que deve precisar passar por algumas portas de lado. Herschel Walker é um ex-jogador de futebol americano, lutador profissional, empresário e personalidade da mídia norte-americana. Walker ficou conhecido por sua notável carreira no futebol americano, universitário e profissional. Bem como suas incursões no MMA. Sua carreira profissional na NFL incluiu passagens por times como os Dallas Cowboys, Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles e New York Giants. Além do futebol americano, Herschel surpreendeu muitos ao entrar no MMA em uma idade avançada. Sua estreia nos rings ocorreu em 2010 e ele obteve sucesso inicial, demonstrando que sua forma física e habilidades atléticas estavam longe de diminuir. Quanto a sua forma física, Walker foi conhecido por ter um físico musculoso e atlético. Ele atribuiu sua condição física impressionante a uma rotina de treinamento rigoroso e uma dieta disciplinada ao longo de sua vida. Walker praticava exercícios variados, incluindo corrida, calistenia e treinos de resistência, contribuindo para sua aparência imponente. Rafter B. Jorsen é um atleta de Strongman, ator e lutador. Ele ganhou fama internacional por interpretar a montanha na popular série Game of Thrones. Além de sua carreira no entretenimento, B. Jorsen é conhecido por suas realizações como Strongman e sua busca por desafios físicos. Ele conquistou vários títulos e estabeleceu recordes notáveis em competições de Strongman. Sua notável vitória no Arnold Classic Strongman Classic de 2018 e seu título de o homem mais forte do mundo, no mesmo ano, destacaram suas habilidades físicas excepcionais. Ele possui uma combinação de massa muscular e força que é essencial para competir em eventos de força. Sua altura de 2 metros e 6 centímetros contribui para sua presença imponente. É importante observar que, em 2020, ele anunciou sua transição do Strongman para o boxe, buscando novos desafios atléticos. O cara é simplesmente uma máquina. Cristiano Ronaldo é um dos jogadores de futebol mais renomados e bem-sucedidos da história. Sua carreira brilhante tem sido marcada por conquistas individuais, títulos em equipe e uma dedicação notável ao condicionamento físico. Cristiano é conhecido por sua incrível versatilidade em campo, destacando-se por sua velocidade, agilidade, habilidades técnicas e capacidade de marcar gols de diversas maneiras. Sua ética de trabalho e dedicação ao treinamento físico são lendárias. Ele é reconhecido por manter um alto nível de desempenho ao longo dos anos. Quanto à sua forma física, Cristiano Ronaldo é admirado por sua condição atlética exemplar. Ele possui uma combinação de massa muscular magra, baixo percentual de gordura corporal e uma estrutura física impressionante. Ronaldo incorpora treinamentos de resistência, treinamento em circuito, exercícios de alta intensidade e cuidados com a nutrição em sua rotina de preparação física. Imagina esse cara com essa mentalidade metódica e disciplinada no fisiculturismo. Seria um completo absurdo. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Ele vence, vence e vence. Me diz aí o que você achou dessa lista? Acha que esqueci de alguém? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também compartilhe para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. E para descobrir quem são os 10 falsos fisiculturistas que foram longe demais, é só clicar no primeiro vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!